Agora notícia urgente pra você aqui na tela do SP Noir. Tragédia em rodovia causa a morte de 5 pessoas e deixa mais de 20 feridos. As vítimas estavam na carroceria de um caminhão que a caiu em uma ribanceira. Esta foto foi publicada nas redes sociais antes do acidente. Algumas pessoas aparecem sentadas em cadeiras na carroceria do caminhão. Elas sabiam que o transporte era perigoso, mas não esperavam que o passeio terminaria em uma tragédia. O caminhão caiu em uma ribanceira na PR-092, no município de Doutor Ulisses, a mais de 120 quilômetros de Curitiba. Segundo o primeiro balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, 30 pessoas ficaram feridas. O motorista, Assis Rosner, cavalheiro, 40 anos, o filho dele, Lucas Rosner, filho, 18 anos, que possuía necessidades especiais e outras três pessoas morreram. Uma das vítimas fatais chegou a ser levada até uma unidade de saúde, mas não resistiu. O socorro mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros. 25 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, deram entrada neste hospital localizado no município de Serro Azul. Nós estamos a aproximadamente 40 quilômetros do local do acidente. Aqui, de acordo com as primeiras informações obtidas pela nossa equipe de reportagem, também com a polícia militar, 10 estão em estado grave. Alguns dos feridos foram socorridos pelo helicóptero Águia, que veio do estado de São Paulo para ajudar no resgate. No hospital da cidade vizinha, não paravam de chegar pessoas feridas. A tragédia uniu a população e a equipe do pequeno hospital. O Cabo Faustino, da polícia militar, foi um dos primeiros a chegar no local. Ele até rasgou a farda durante o resgate das vítimas. Com 28 anos de corporação, ele jamais tinha presenciado uma cena tão terrível. O caminhão foi parar em uma ribanceira com cerca de 40 metros de profundidade. Um trabalho árduo para os bombeiros.